Está em liberdade a mulher que foi presa depois de ter cuspido na direção de uma... Cuspiu na recenseadora do IBGE. Isso foi em Patinga. A suspeita de 37 anos assinou o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, ficou para a justiça resolver o caso, né? Que falamos ontem aqui no IBGE. Agora Gisele Rodney Ferreira traz a reportagem completa vergonhosa aqui. Balança. A recenseadora do IBGE procurou a polícia. Desacatar funcionário público durante o exercício da função pela lei é crime. Segundo o boletim de ocorrência, uma moradora do bairro Canaã, em Ipatinga, é a suspeita. Tudo aconteceu nesta rua em um bairro de Ipatinga. A recenseadora contou à polícia militar que realizava o trabalho de pesquisa em campo. Chamou uma moradora que estava em um apartamento. E segundo a recenseadora, esta moradora negou a atendê-la e depois cuspiu na direção dela. A recenseadora se desviou e por se sentir desacatada, chamou a polícia militar. Ao tentar abordar essa pessoa para fazer a entrevista com ela, pesquisa, ela não foi bem recebida, né? Pelo que nós tomamos conhecimento e, de certa forma, passou a desacatar a funcionária que estava legalmente no exercício da sua função. E, devido a isso aí, ela ter se sentido desacatada, ela acionou a polícia militar e fizemos o registro da ocorrência. De acordo com o relato da PM, a mulher não negou e assinou um termo circunstanciado de ocorrência, se comprometendo a comparecer em juízo. E, nesse sentido, a gente pede a orientação dos funcionários, que é isso mesmo que ele tem que fazer. É não entrar em atrito, não partir para a agressão, né? É fazer o serviço dele. Se a pessoa não quis receber ali, procura uma outra forma de tentar convencê-la, né? E, de último caso, se realmente ela ver aí que configura uma situação mais grave, né? Um crime, no caso, é acionar a polícia militar. A recusa de atendimentos tem sido a principal reclamação dos recenseadores que trabalham no Censo 2022, desde o dia 1º de agosto. Há casos extremos, como o da recenseadora de Ipatinga, que incentivam o medo e a vontade de desistir do trabalho. Nas ruas de Ipatinga, a população desaprova a conduta de moradores que desrespeitam o trabalho dos recenseadores. Acho que não há motivo. Eles estão, chegam, estão identificando, né? Como o meu marido lá recebeu, deixou lá, já deixou um outro papel para a gente entregar para o vizinho do outro apartamento, porque ela não tem como achá-la em casa. Ela trabalha de manhã, na parte da tarde e à noite. Passou para ela, ela também já ligou para ela e já respondeu tudo certo, né? Não tem motivo para ninguém maltratar ninguém, não. Eu acho muito feio, né? Não é necessário isso, né? É desnecessário, né? Porque eles estão ali trabalhando, às vezes, muitas vezes cansados, né? Até ofereci água quando eles foram. A moça que foi, né? Eram duas moças, né? Então é muito feio isso de pessoas tratarem mal. Qualquer pessoa, né? Principalmente no local de trabalho deles, na função de trabalho deles. Então é desnecessário. Eu não sei maltratar ninguém, não, né? Eles chegam numa boa, só chegam no portão só e perguntam e pronto. E aí E aí Obrigado.